Primeira participação aqui na WSOPN Las Vegas e já fazendo sua primeira mesa final. Qual que é a emoção nesse momento, cara? É bem grande, tô bem empolgado, assim. E acabou de acontecer, né? Acabei de ganhar a mesa, então ainda tô... Mal dá pra acreditar ainda, mas tô bem feliz, feliz demais de conseguir esse resultado. Ainda mais nesse torneio que tinha tanta gente de alto nível, tem que ganhar a mesa pra seguir adiante. Então, assim, tô bem feliz com o meu resultado e vamos pra mesa final agora amanhã. E a gente, você já conhece algum dos seus oponentes da manhã? Tem gente muito boa como o Faraz Jaca, a Maria Rowe. E essa noite você vai se preparar, dar uma pesquisada sobre os caras? Como que vai ser? É, agora eu vou, na verdade, esperar deixar baixar um pouco a adrenalina. Vou jantar e vou tentar dar uma descansada. E como por causa do fuso horário eu tô acordando cedo todo dia mesmo, aí amanhã de manhã, com calma, eu vou dar uma olhada. Conheço eles, alguns deles de ver na TV, né? Mas aí eu vou dar uma pesquisada melhor amanhã com calma, me preparar mesmo pra mesa final. Comenta um pouco como foi o seu dia aqui pra gente. Você chegou a ter bastante ficha, depois perdeu um pouco e agora nesse final matou a mesa. Como que foi? É, foi... Teve uma gangorrinha aí no meio do caminho, né? Comecei bem, caiu o primeiro da mesa e aí nesse momento eu tava empatado em fichas com outro jogador e tinha um menor, né? Tava um pouco mais short. E aí eu consegui, comecei a ganhar vários potes, fiquei bem grande, né? De fichas. Mas depois da volta de um dos breaks ele veio e acabou comigo, né? Assim, a maré foi pro outro lado. Cheguei a cair pra 30 bebês, que ainda é bebê suficiente pra jogar, mas ele tava bem grande, bem maior que isso. Nessa hora me deu uma baqueada, assim, fiquei meio em dúvida se ia conseguir. Mas aí depois do break seguinte eu voltei e aí a maré voltou pro meu lado. Voltei a jogar bem, aí depois de uns três potes que eu ganhei, a confiança volta. Senti que ele se abateu também. E aí consegui, assim, tomar quase tudo dele, né? Cês viram. Aí ficou mais fácil. Ele caiu no fim agora e eu consegui ganhar do short. E você já deu a notícia pra família, pros amigos? O pessoal já começou a mandar mensagem? Como é que tá o seu celular? É, ele não para de tremer aqui. Só tô sentindo no bolso, mas acabou de acabar e tal. Agora é que eu vou pro celular aí, falar com todo mundo, responder mensagens e tal. Agradecer o pessoal que torceu, que deu apoio, que de alguma forma mandou uma energia positiva aí. Mandar um beijo também pra minha esposa e minha filhinha, que tão lá no Brasil. Dá uma saudade bacana, mas conseguindo resultados bons assim, vale a pena, compensa bem. Pra terminar, vai conseguir dormir hoje à noite ou vai passar com aquele fio na barriga? Vamos ver. Quem sabe? Acho que daqui a algumas horas, na hora que baixar um pouco a adrenalina, dá pra dormir sim. Precisa descansar. Tudo que vem agora é lucro, mas eu vou atrás de ser campeão. Tchau, tchau. Tchau.